Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, oh E nesse sítio tinha uma vaca, ia, ia, oh Era mumu pra cá, era mumu pra lá Era mumu pra todo lado Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, oh Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, oh E nesse sítio tinha um pato, ia, ia, oh Era quá, quá pra cá, era quá, quá pra lá Era quá, quá, quá pra todo lado Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, oh Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, oh E nesse sítio tinha um pato, ia, ia, oh Era rim, rim pra cá, era rim, rim pra lá Era rim, rim, rim pra todo lado Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, oh Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, oh E nesse sítio, ia, ia, oh Era bebê pra cá, era bebê pra lá Era bebê pra todo lado Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, oh Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, oh Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, oh Era ó, ia, 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 oh Era ó, ó, pra cá, era ó, ó, pra lá Era ó, 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 pra todo lado Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, oh Cinco macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinho pulavam na cama E caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Eu conheço o alfabeto Venha cantá-lo comigo A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Eu conheço o alfabeto Venha cantá-lo comigo Se você está feliz Bata palma Se você está feliz Bata palma Se você está contente Quer mostrar a toda a gente Se você está feliz Bata palma Se você está feliz Bata o pé Se você está feliz Bata o pé Se você está contente Quer mostrar a toda a gente Se você está feliz Bata o pé Se você está feliz Faça urra Urra! Se você está feliz Faça urra Urra! Se você está contente Quer mostrar a toda a gente Se você está feliz Faça urra Urra! Se você está feliz Dê um grito Ha-ha! Se você está feliz Dê um grito Ha-ha! Se você está contente Quer mostrar a toda a gente Se você está feliz Dê um grito Ha-ha! Samba Lelê está doente Está com a cabeça quebrada Samba Lelê precisava É de umas boas lambadas Samba 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 Lelê Samba 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 Lelê Samba 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 Lelê Pisa na barra da saia Oh morena bonita Como é que se namora? Põe o lencinho no bolso Deixa a pontinha de fora Samba 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 Lelê Samba 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 Lelê Samba 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 Lelê Pisa na barra da saia Oh morena bonita Como é que se cozinha? Põe a panela no fogo E vai conversar com a vizinha Samba 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 Lelê Samba 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 Lelê Samba 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 Lelê Pisa na barra da saia Oh morena bonita Onde é que você mora? Moro na praia formosa Digo adeus vou-me embora Acabou seu novo jogo, meu irmão Olha só que bagunça você fez Agora arrume tudo o que espalhou Quando o seu jogo preferido terminou As bonecas na prateleira, vamos lá Os carrinhos na caixa, vamos lá Os brinquedos no armário, vamos lá Vamos lá, vamos lá, arrume tudo, vamos lá Arrume bem, arrume bem, arrume bem seu quarto Arrume bem, arrume bem, arrume bem seus carros Arrume bem, arrume bem, arrume bem seus jogos Você fica zangado se perder seus brinquedos Arrume bem, arrume bem, arrume bem seu quarto Arrume bem, arrume bem, arrume bem seus carros Arrume bem, arrume bem, arrume bem seus jogos Você fica zangado se perder seus brinquedos Vamos lá, vamos lá, arrume tudo, vamos lá Acabou seu novo jogo, meu irmão Olha só que bagunça você fez Agora arrume tudo o que espalhou Quando o seu jogo preferido terminou As bonecas na prateleira, vamos lá Os carrinhos na caixa, vamos lá Os brinquedos no armário, vamos lá Vamos lá, vamos lá, arrume tudo, vamos lá Arrume bem, arrume bem, arrume bem seu quarto Arrume bem, arrume bem, arrume bem seus carros Arrume bem, arrume bem, arrume bem seus jogos Você fica zangado se perder seus brinquedos Arrume bem, arrume bem, arrume bem seu quarto Arrume bem, arrume bem, arrume bem seus carros Arrume bem, arrume bem, arrume bem seus jogos Você fica zangado se perder seus brinquedos Arrume bem, arrume bem, arrume bem seu quarto Pai querido, pai querido, pai querido, pai querido Pai querido, pai querido, meu papai querido Você é meu pai maravilhoso Pai querido, pai querido, pai querido, pai querido Você é meu herói forte e valente Pai querido, pai querido, pai querido, pai querido Pai do meu coração, você é o número Nunca vamos nos separar Meu papai querido Pai querido, pai querido, pai querido, pai querido Pai querido, pai querido, meu papai querido Você é meu pai maravilhoso Pai querido, pai querido, pai querido, pai querido Você é meu herói forte e valente Pai querido, pai querido, pai querido, pai querido Pai do meu coração, você é o número Nunca vamos nos separar Meu papai querido Seu lobato tinha um sítio Ia ia ro E nesse sítio tinha uma vaca Ia ia ro Era mu mu pra cá Era mu mu pra lá Era mu 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 pra todo lado Seu lobato tinha um sítio Ia ia ro Seu lobato tinha um sítio Ia ia ro E nesse sítio tinha um pato Ia ia ro Era qua qua pra cá Era qua qua pra lá Era qua 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 pra todo lado Seu lobato tinha um sítio Ia ia ro Seu lobato tinha um sítio Ia ia ro E nesse sítio tinha um cavalo Ia ia ro Era i i pra cá Era i i pra lá Era i i i pra todo lado Seu lobato tinha um sítio Ia ia ro Seu lobato tinha um sítio ia ia o E nesse sítio tinha uma ovelha ia ia o Era bébé pra cá, era bébé pra lá, era bébé bé pra todo lado Seu lobato tinha um sítio ia ia o Seu lobato tinha um sítio ia ia o E nesse sítio tinha um cachorro ia ia o Era ao ao pra cá, era ao ao pra lá, era ao 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 pra todo lado Seu lobato tinha um sítio ia ia o Vovô João tinha um sítio divertido Onde havia um montão de ovelhas Elas balem o dia inteiro no engraçado sítio do Vovô João Vovô João tinha um sítio divertido Onde havia um montão de vacas Eles cantam o dia inteiro no engraçado sítio do Vovô João Vovô João tinha um sítio divertido Vovô João tinha um sítio divertido Onde havia um montão de galos Eles cantam o dia inteiro no engraçado sítio do Vovô João Vovô João tinha um sítio divertido Onde havia um montão de burros Eles relixam o dia inteiro no engraçado sítio do Vovô João Vovô João tinha um sítio divertido 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 Cachorros Eles latem o dia inteiro No engraçado sítio do vovô João Vovô João tinha um sítio divertido Onde havia um montão de galinhas Cacaricam o dia inteiro No engraçado sítio do vovô João Vovô João tinha um sítio divertido Onde havia um montão de crianças Ela saiu o dia inteiro No engraçado sítio do vovô João Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Na minha mão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas Ele faz Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz Mas tem muito medo É do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas Ele faz Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz Mas tem muito medo É do gavião Brilha brilha estrelinha Lá no céu pequenininha Solitária se conduz Pelo céu com tua luz Brilha 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 estrelinha Lá no céu pequenininha Lá no alto brilhas tu Dando luz ao céu azul Brilha brilha estrelinha Brilha brilha estrelinha Lá no céu pequenininha Brilha brilha estrelinha Brilha brilha estrelinha Brilha brilha estrelinha Noite a noite Veja bem Fico triste Se não vem Olha só Repare bem Já dormiu O meu neném A, B, C, D, F, G A, G, I, J, K, L, M, N, O, P K, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Eu conheço o alfabeto Venha cantá-lo comigo A, B, C, D, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P K, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Eu conheço o alfabeto Venha cantá-lo comigo Acorde é de manhã O sol já está raiando Mamãe está aqui Mas digo que eu escuto lá Sim, gataixinho O que devemos dizer? Boa noite Bom dia pra todos seus amigos Bom dia pras mamães Pros papais Bom dia pra todo mundo E todos vão sorrir pra você Bom dia pra todos seus amigos Bom dia pras mamães Pros papais Bom dia pra todo mundo E todos vão sorrir pra você Bom dia Acorde é de manhã Um lindo sol Um lindo sol Um lindo sol 洗OU O papai está aqui Mas digo que eu escuto lá Sim, peixe p scale Sr. Peixinho O que devemos dizer? Hum, boa tarde Fom guia Boa tarde Bom dia pra todos seus amigos Bom dia pras mamães Pros papais Bom dia pra todo mundo E todos vão sorrir pra você Bom dia pra todos os seus amigos Bom dia pras mamães, pros papais Bom dia pra todo mundo E todos vão sorrir pra você Bom dia pra você Bom dia! Logo depois do café da manhã Crime dental e escova esperam por você Pra manter os dentes Bonito ser peixinho, o que vamos fazer? Será que penteamos os cabelos? Oh oh! Vamos escovar os dentes Escovar é pra já Pra manter o dia inteiro Um sorriso brilhante Escovar os dentes Escovar é pra já Pra manter o dia inteiro Um sorriso brilhante De noite antes de dormir Pra cuidar bem de seus dentes Escova e creme dental Seu peixinho, o que vamos fazer? Será que vamos pintar? Oh oh! Vamos escovar os dentes Escovar é pra já Pra manter o dia inteiro Um sorriso brilhante Escovar os dentes Escovar é pra já Escovar é pra já Pra manter o dia inteiro Um sorriso brilhante De manhã ao acordar Tiro logo meu pijama Pra vestir a minha calça Uma perna pra esquerda Uma perna pra direita Estou prontinho pra pular Estou prontinho pra pular Troque logo suas roupas Troque logo suas roupas Antes de ir passear Troque logo suas roupas Na hora de ir pra cama De manhã ao acordar Tiro logo meu pijama Pra vestir a minha calça Uma perna pra esquerda Uma perna pra direita Estou prontinho pra pular Então começo a procurar Minha blusa onde ela está Veja, veja, aqui está Um braço pra direita Um braço pra esquerda Ele é tão fácil de colocar Troque logo suas roupas Assim que você acordar Troque logo suas roupas Quando o banho termina Troque logo suas roupas Antes de ir passear Troque logo suas roupas Na hora de ir pra cama Atirei o pau no gato Tô-tô-tô-tô Mas o gato-tô-tô Não morreu, reu-reu Dona Chica-tô-tô Admirou, cê-cê Do berrô, do berrô Que o gato deu Miau! Atirei o pau no gato-tô-tô Mas o gato-tô-tô Não morreu, reu-reu Não morreu, reu-reu Dona Chica-tô Admirou, cê-cê Do berrô, do berrô Que o gato deu Miau! Miau-miau Não atire o pau no gato Porque isto não se faz, faz, faz O gatinho é nosso amigo Não devemos maltratar os animais Jamais! Não atire o pau no gato Porque isto não se faz, faz, faz O gatinho é nosso amigo Não devemos maltratar os animais Jamais! Sr. Peixinho e Patinho estão brincando juntos Numa grande sala cheia de jogos bem legais Sr. Peixinho perguntou Posso dirigir o carro também? Não, não! Disse o Patinho se afastando com o carro Ah, mas por que ela não funciona? Divida seus brinquedos com seus amigos Oh, é bem mais divertido Divida seus brinquedos com seus amigos É bem mais divertido Divida seus brinquedos com seus amigos Oh, é bem mais divertido Divida seus brinquedos com seus amigos É bem mais divertido Sr. Peixinho e Patinho estão brincando juntos Numa grande sala cheia de jogos bem legais Sr. Peixinho perguntou Posso jogar com a bola? Não, não! Disse o Patinho lançando a bola longe Por que a bola não volta? Divida seus brinquedos com seus amigos Oh, é bem mais divertido Divida seus brinquedos com seus amigos É bem mais divertido Divida seus brinquedos com seus amigos Oh, é bem mais divertido Divida seus brinquedos com seus amigos É bem mais divertido A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P K, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Eu conheço o alfabeto Venha cantá-lo comigo A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P K, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Eu conheço o alfabeto Venha cantá-lo comigo